Música Em condições Todo tempo fico a pensar em ti Sinto muito calor Mamãe não tá a entender Meu pai só tá a olhada Ficam a perguntar Que moço é esse? Todas fotos quero baixar Minha carga tá a acabar Amigas querem saber Que moço é esse? Abre o coração Me foi muito feliz Gosto muito dele então Quando acaba, penso, bis Abre o coração Me foi muito feliz Gosto muito dele então Quando acaba, penso, bis O meu amor é demais Esse meu amor é demais Música Não resisto ao teu abraço Tão cheiroso Deve ter algum mistério Não consigo te dizer não Quando chegas fico sem fôlego Sinto muito calor Ah Me abre o coração Me foi muito feliz Me foi muito feliz Gosto muito dele então Quando acaba, penso, bis Virar a boneção Música Me foi muito feliz Gosto muito dele então Quando acaba, penso, bis Livros garros Quase a cor Muito mais Quase a cor Minha luna Minha luna